Na Schumann é agora ou nunca! Preços absurdamente baixos! Smart TV LED 42 polegadas, só R$ 99 mensais, acredita? Samsung Pocket 2 Duo, só R$ 29 na parcelinha! Conjunto box super confortável, você leva por só R$ 69 ao mês! E aproveite também o Festival de Lavadoras, o único que te dá um ano de sabão em pó grátis e ainda faz o melhor preço! Schumann é pra levar agora ou nunca!